A pandemia tem impacto diferente e em geral mais grave sobre a pessoa com deficiência. Pois é, isso tanto no atendimento à saúde quanto nas consequências econômicas. Sobre isso eu conversei hoje com o jornalista Jairo Marques. Jairo Marques, bem-vindo ao Jornal da Tarde, obrigado pela tua participação. Mas te perguntando o seguinte, depois da criação, nós já falamos nessa edição da criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, de lá para cá, o que ainda precisa melhorar? Onde ainda falta atendimento? Obrigado pelo convite, Aldo. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa melhorar é no fortalecimento da imagem de que as diferenças das pessoas não determinam seus caráteres, suas capacidades, a sua maneira de atuar na vida. As diferenças são simplesmente diferenças e a gente convive com elas e aprende a conviver com elas. Acho que a gente também precisa evoluir bastante na questão do trabalho, embora a gente tenha a lei de cotas, embora a gente tenha alguns ganhos aí relativos à inserção no mercado do trabalho, a gente ainda tem muita gente fora do mercado e a gente pode estar produzindo, pode estar melhorando de vida. Então, são pontos que eu acho que a gente ainda pode evoluir. Você tocou num ponto em relação a trabalho e renda. A medida provisória do governo que flexibiliza a jornada de trabalho e permite redução salarial foi aprovada no Congresso, está de volta ao Planalto para assinatura e, portanto, tudo indica que ela vai entrar em vigor e ela não discrimina, quer dizer, não faz diferença entre populações mais vulneráveis que outras. Como é que isso afeta a pessoa com deficiência? Aldo, obrigado pela pergunta. Acho que é um dos poucos espaços que a gente está tendo para falar sobre isso, que é uma questão bastante delicada. Há várias pesquisas já desenvolvidas no Brasil e no mundo mostrando que os gastos das pessoas com deficiência são maiores que o trabalhador sem deficiência, por diversas questões. Ou porque você precisa de se conduzir de uma maneira diferente, às vezes precisa de um carro especial ou de um veículo especial para chegar ao seu trabalho. Ou porque, às vezes, a pessoa precisa de um cuidador. Ou porque a pessoa precisa manter um tipo de terapia, um tipo de instrumento que é diferente do trabalhador convencional. Mas, mesmo assim, neste momento, como você mesmo disse, não houve nenhum tipo de diferenciação entre os trabalhadores e todos estão sendo cortados nos seus salários e nas suas jornadas. Acho que é um ponto que o Congresso ficou devendo de debater. Enfim, ainda há a assinatura da presidência da República, mas, enfim, acho que é um debate que a sociedade precisava fazer. Eu acho que, claro, todos nós temos que contribuir, mas, talvez, tentar ver as diferenças de diferentes maneiras. A pandemia afeta a pessoa com deficiência também de uma forma diferente? De uma forma bastante diferente. De certo modo, muitas pessoas com deficiência já ficam clausuradas em casa. De certa maneira, é uma experiência social que coloca todo mundo dentro dessa panela, que é a exclusão, que é o não poder ir à rua. Acho que é uma experiência sociológica nesse sentido que a gente vai estudar pela frente, que pegou todo mundo, que as pessoas com deficiência já passam por isso há muito tempo. Por outro lado, afeta objetivamente algumas questões. Muitas pessoas precisam de terapias para ter uma vida convencional, ou a terapia ocupacional, ou a fisioterapia. Ou as pessoas precisam fazer terapias na água para manter o seu organismo funcionando de maneira bacana. E essas questões estão bastante afetadas. Algumas instituições têm feito algumas atividades online. O fato é que está comprometido a ir para uma série de pessoas, ter essa rotina que é fundamental para o dia a dia. Como é que isso pode afetar esse tratamento a longo prazo? Então, a longo prazo é o mais complicado. Quando você fica continuamente sem um tipo de atividade, o seu corpo vai responder de uma forma não tão amigável. Você pode perder algum tipo de movimento, algum tipo de habilidade. Por exemplo, algumas questões de fala. Se você fica muito tempo sem fazer fonoaudiologia, por exemplo, você pode ter algum tipo de perda, de progresso. Enfim, a médio e longo prazo, os efeitos são bem ruins. Jairo, isso nos ajuda a pensar um pouco sobre prioridades. Muita gente pressionando para voltar à atividade, para sair, para fazer compras. O que pode adiar o fim dessa quarentena ou nos obrigar a retornar a ela. Isso, para a pessoa com deficiência, tem consequências extremamente graves. Acho que, quando o isolamento começou, se falava muito em empatia, do poder da empatia, de a gente tentar pensar no próximo para segurar a nossa onda. E isso foi se perdendo ao longo dos meses, ao longo das semanas, porque todo mundo quer voltar, todo mundo quer retomar a sua vida. As pessoas estão tendo perdas e tudo isso é legítimo. Mas, eu coloco na frente de tudo isso a vida das pessoas, de fato. As pessoas com deficiência são um grupo de risco. Muitas têm problemas respiratórios. Muitos têm comprometimentos que vão ficar bastante expostos ao poder desse vírus. Com mais gente circulando, essa proteção que a gente ainda sente, de certa maneira, vai caindo. E será que já é esse momento das produções estarem sendo tiradas? É como você mesmo. Será que a gente colocar as instituições que atendam as pessoas com deficiência, talvez, na frente disso, não seria uma maneira razoável de pensar essa reabertura, talvez? Mas, enfim, acho que as autoridades estão olhando sobre isso. Eu espero que não olhem sobre os impactos que essas coisas vão trazer depois. A gente precisa tentar agir antes que as coisas aconteçam. Para terminar, Jair, você também está aí em isolamento. Muito tem se falado sobre o depois. Para você, com esses três meses já de isolamento, o que você espera que a gente aprenda neste período? Os aprendizados são muito individuais, mas eu acho que o que é esperado é que a gente tenha um olhar mais amplo sobre a vida. Eu acho que esse é um ponto, e toda a vida humana, que a gente tenha mais consciência das atitudes que a gente toma e que podem provocar, ter consequências na vida do outro. E eu acho que a gente vai ter um... Eu espero que a gente tenha um espírito solidário um pouco maior. Dizem que isso é uma lenda, né? Dizem que o espírito solidário não vai ser uma coisa que deve se perpetuar, mas eu ainda tenho uma esperança de que a gente vai ser um pouco mais solidário depois disso tudo. Eu também, Jair. Tomara, viu? Tomara. Obrigado pela tua participação no Jornal da Tarde. Cuide-se, fique bem. Até a próxima. Um grande abraço. Obrigado.